Eu costumo dizer que eu não vim louvar para a igreja, a vim louvar para o Senhor Jesus. E eu costumo dizer que a humildade nos nossos corações é a coisa mais linda que um ser humano pode ter. Porque, como a igreja pode ver, tem três pessoas aqui. Não é um grupo, são três pessoas. Mas por que o grupo? Por que Gideon? Gideon foi sozinho, né? Então, eu louvo a Deus, sabe por quê? Porque aqui pode ter um grupo, mas aqui tem. Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. E eu não sei como está a sua vida hoje. Eu não sei como está o seu mar. Eu não sei se ele está bravio, se ele está manso, se ele está agitado. Eu não sei, mas eu quero ministrar. É difícil, irmãos, ver tantas meninas lindas assim, com dons, com talentos. Eu falei, Senhor, está me dando um caldo. Jesus, nós vamos lá. Vamos adorar o nosso Deus, porque Ele é digno de honra, de glória, de louvor, de adoração. E a gente não está aqui para mostrar para ninguém que eu sou melhor, que você é melhor, que você está lá vestida, que eu não estou vestida, que você está com maquiagem, que eu estou com maquiagem, que nós metimos a vida, nós vamos dar beleza. A gente tem que perguntar, porque o demônio não sai com rodar, demônio não sai falando em línguas, demônio não sai, demônio tem medo somente de uma coisa, da santificação. Porque quando Jesus viu aquele demônio, aquele homem, aquele processo de espírito de demônio, aquele homem falou, quem és tu? Sabe por quê? Porque não precisou nem Jesus rodar, falar em línguas, Jesus somente com passar, com testemunho, com as obras. Aquele homem, ele percebeu quem era. Então, somente no nosso corpo e nas nossas obras, a gente venha mostrar quem nós somos. Não precisamos abrir a boca, somente a nossa presença. Por quê? Jesus, Ele não precisou abrir a boca. Somente ela sabia que ali tinha uma presença, ali tinha uma virtude, e Ele quis tocar, ela quis tocar. Aleluia! Feche os seus olhos nessa noite. Esqueça que eu estou aqui na frente. Esqueça que estão essas paredes, esqueça tudo. Se liga somente no nosso corpo, se liga somente com Jesus. Esqueça tudo ao seu redor, esqueça os problemas, esqueça tudo. E me ajude a louvar, amém? O vento balançou, meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar. Mas então eu clamei ao Filho de Davi. Ele me escutou, por isso estou aqui. O vento, o vento ele atrapou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. O vento, o vento ele atrapou, o vento ele atrapou, o vento ele atrapou. Se o vento ele atrapou, o vento ele atrapou, o vento ele atrapou. O vento ele atrapou, o vento ele atrapou, o vento ele atrapou. A lua, amém? O vento ele atrapou, o vento ele atrapou, o vento ele atrapou. O vento ele atrapou, o vento ele atrapou. Pois é o mar que tem lá, mesmo que se tais a ver Se a gente não consertar, pois se a gente não forcar Seu nome, meu pai, se tais a ver Se a gente não forcar, se a gente não forcar Se a gente não forcar, se a gente não forcar Esse vento que tu tá passando, não é um problema Esse vento que tu tá passando na tua casa, não é um problema É uma oportunidade, e essa oportunidade não vai te matar Essa oportunidade vai te levar além Essa oportunidade vai te levar diante de Cristo Essa oportunidade vai te levar à santificação Essa oportunidade é tudo Não perca essa oportunidade O vento, ele está soprando O seu barco está indo para a direita e para a esquerda Mas o vento, o que a gente tem, é que nós vai te matar E o seu barco, ele não vai afundar Porque o seu barco está Jesus, Deus é ele Que isso, Deus Que isso é uma oportunidade É uma oportunidade Esse vento que tá passando, é uma oportunidade Aproveita, aproveita Porque a maior oportunidade Não pode ser mais nada E um grupo de melóis Agradece a rir por poder Glória